salve rapaziada ta começando mais um video INVISIBLE 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 e no video de hoje eu to conversando com ela e vou pedir para ficar com ela ou ficar algo do tipo eu to com a mesma roupa do outro video que eu soltei que eu to gravando 2 videos no mesmo dia então fala ou fala que eu vou ligar para ela olha rapaziada ta chamando oi 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 tudo bem bom oi 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 Ah, eu acho que eu tô gostando de você, tá ligado? Você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Então. Aí, sei lá, mano. Eu tava querendo saber um bagulho. Ah, sei. Nossa, não é vergonha de falar, velho. Você quer ficar comigo, mano? Oi? Eu não, pô. Ah, eu queria dizer que era melhor. E aí, você quer? Sério? Sério, mano? Ah, então demora, então. Te vejo na escola, então. Eu não moro. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Caralho, rapaziada. Ela não aceitou, mano. Eu vou ligar aqui a trollagem, mano. Nossa, velho. Eu tá entendendo. Olha, eu jurava, rapaziada. Eu jurava que ela não ia aceitar, mano. Tchau, tá demais, velho. Mano, eu não tenho que ligar pra ele e falar que é trollagem, não, mano. Mano, não. Pega ela mesmo, hein? Calma, não. Calma, calma. Ô, rapaz. Ô, mano, vocês vão ferir o coração da menina, parceira. Eu queria ficar com você, entendeu? Ô, ela vai ficar brava sem falar. Ô, mano, eu tô gravando. Calma, calma. Ó, pra ver se você tá atratado, passa assim, porra. Ô, aproveitar e ligar pro resto aqui, entendeu? Tá vendo? Ganhei dois inscritos, ganhei dois inscritos aqui agora. Verdade, mano. Ô, trola mais uma amiga sua. Ela você pega e outra você trola. Não, cara. Ô, você fala se trolaagem. Mas eu posso dois, posso dois, cara. É. Mas eu tenho que falar que é trollagem, mano. Não. Ganhei dois inscritos agora. Cara, tô emocionado. É raziável. Se você tiver tagourola, você fala pra trollagem. Não, não, não. Não, não, não. Ah, vou mostrar o canal da criança aí, ó. Se inscreve no canal do cara, mano. Não quer focar, mano. Porque você não foca, não, cara. Ô, mano, eu vou ligar pra ele. Vai, vai, vai. Obrigado, né? Tô ligado, 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 né? Nossa, mano. Nossa, mano. O coração da mina deve tá, como assim, ó? Palpitando, ó. Então... Deixa eu te falar um bagulho aqui. Tô gravando pro meu canal, mano. Era uma trollagem, porra. Manda um salve aí, na moral. Pera de rir, pô. Ih, caiu na minha. Vem, manda um salve, hein? Um salve. Obrigado aí, mano. Depois não trago uma ideia legal, pô. Valeu, valeu. Tchau. Ei, pera, pera, pera. Tchau. Calma aí. Oi. Oi, João, cara, mande. Abraço, João. Se ele não quiser, eu quero. O cara é bravo, mano. Se ele não quer, eu quero. Valeu, valeu. Beijo. Beijo na boca. O cara namora e fica mandando beijo pra o dono, né? É, o salmão é de quebra, cara. E ela é... Não vou apertar, não. Não vou apertar, não. Não vou apertar, não. Mano, rapaziada, que vídeo foi esse, mano? Só mais um vídeozão aí pra vocês, tá ligado, mano? Já deixa o like, se inscreva no nosso canal. Mano, por favor, compartilha esse vídeo ao máximo, mano. Que nesse mês de abril eu quero pegar pelo menos 200 ou 300 inscritos, mano. Então, com a ajuda de vocês, eu vou conseguir pegar, mano. Então, valeu. É nóis. Um forte abraço pra vocês. Tchau, muito. Tchau, tchau, tchau.